E aí turma, beleza? Bem-vindo ao Diário de Narrador, o nosso canal no YouTube, página 1, dia 27 de fevereiro de 2019. Convido a vocês a ver um pouquinho de como funcionam as coisas na transmissão de Palmeiras e Ituano. Tô aqui no Palestra Itália, no Allianz Parque, acabei de chegar e agora vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é a nossa cabine, como é que as coisas funcionam, pra você acompanhar um pouquinho da nossa transmissão no Futebol Globo no Rádio, tá bom? Bem-vindo! Tamo junto. Bora, hein? Vai perder uns gols hoje. A bola tocada, né? Baralhos voltou pro corte, a bola caiu com o Bruno Henrique, mais atrás da meia-direita, de lá pro lado pra Dudu. Baralhos outra vez, encosta na marcação, Dudu tenta, finta, não consegue, volta, Baralhos protege, ganha a bola, traz no pé direito, rola mal. Entrega de presente pro Dudu de volta, Carlos Eduardo à frente, tá marcado também, rodopeu Dudu. Passou o Dudu, tá na área, fintou de novo, caiu, se jogou. A bola sobrou no pé do Borja, pra fora! Minha nossa senhora dos gols perdidos, valei-me! Doutor Carlos, hein? Ah, por causa do Luan, né? Mas ele não precisava colocar o Draceno, ele podia manter o Gomes. Será que ele trabalha com dupla fixa? Parece, né? Por causa de treino? Parece. Mas não dá pra o Gomes não jogar, né? Quando for a Vera. Verdade. Enquanto a bola não rola! Maioridade no Paulista. Isso é uma coisa legal pra falar. Apesar que o Pradela deve ter recebido também. Pode ser. Esse trem aqui, ó. Morata é o que era de São Paulo, né? É isso. Martinelli. Ó, a colinha. Vou mostrar pra vocês, ó, que a gente faz. A letra é horrorosa, mas tá aqui, ó. Isso aqui a gente usa pra abertura. Às vezes eu não falo nada disso. E aqui as escalações. A gente pega, aí eu não sabia que o Corrêa tava jogando. O Corrêa vai jogar pro Lituano hoje. Quando eu trabalhava na 105, eu chamava o Corrêa de milimétro. Porque o Ricardo Goulart tem características diferentes. Se aquelas apresentadas... Dá pra gente ampliar pra muito longe disso, né? Você tem jogos nos outros momentos de dificuldade. A equipe saiba como sair deles. Acho que não tem que mudar nada não, viu, Zupac? E Zupac? ...dias de temporada com jogos. É impossível que qualquer modelo de jogo esteja totalmente estabelecido. Ainda mais um no qual há uma ruptura em relação ao que vinha sendo feito no Santos, né? Que é o caso da ideia do Sampaoli, em contraposição à ideia do Jair Ventura, à ideia do Cuca e outras ideias que surgiram aí no meio do caminho. Vambora! ... E aí, boa noite! Bem-vindos ao melhor futebol do rádio! Microfone da Rádio Globo está aberto aqui na casa do Deca Campeão do Brasil, a nação palmeirense em campo, aqui no seu estádio, no Palestra Itália. Hoje tem jogo, o Campeonato Paulista abrindo a nona rodada da competição. Marcelo, olha, o desafio do Palmeiras aqui é aquele desafio comum a todo grande clube no Campeonato Paulista, né? Achar espaços para fazer o seu gol na equipe de menor expressão, no caso hoje o Ituano. O Ituano tem qualidade, mostrou isso contra o Santos, mostrou isso nas partidas seguintes, aquela do Santos, com boas vitórias, empate com a Ponte Preta fora de casa e com um futebol que, se não é brilhante, é bastante eficiente. Aos 72 anos faleceu. Aqui apita o árbitro, começou exclamação! Começou vírgula! Está rolando jogo no Futebol Globo no rádio. Boa! E comigo não tem jogo ruim. Futebol Globo no rádio, seleção de craques no ar. Rolando a bola no Palestra para Palmeiras. Ituano, nona rodada do Campeonato Paulista. Trabalha o Edu Dracina pela zaga do Verdão, mais ao lado esquerdo. Volta, Diogo Barbosa aparece para jogar junto com ele, Bruno Henrique. Vem o Verdão no escanteio outra vez. Lá vem o Palmeiras aqui, parado na esquina do Du para a cobrança. Chega também por ali o Edu Dracina na marca penal. O Antônio Carlos, que é o mais alto atrás dele. Felipe Melo, bola para a área, subiu o Dracina. Tocou na bola, tocou no bora, ficou vivo e toque para o gol, Caçapa! Gol do Palmeiras, do estreante Ricardo Goulart, número 11! No cruzamento, a bola tocada levemente pelo Dracina, deixou a defesa confusa. Ficou pererecando, tocou aqui por último no jogador do Palmeiras, Ricardo Goulart. Na linha de frente da pequena área, ele entra contra os dois zaga e toca de leve de pé esquerdo no cantinho do Pegorari vendido. Ele ainda toca na bola e vai para o fundo do gol. Ricardo Goulart, conheça de perto a vibração da Nação Alviverde. Conheça de perto a paixão do torcedor palmeirense. Seja bem-vindo à Sociedade Esportiva Palmeiras. Ricardo Goulart, número 11, 12 minutos, 12, 12, primeiro tempo. E agora o placar da Globo está assim. Um! Zero! E a casa caiu para você, Pegorari! Guilherme Pradela! E é lateral para a equipe do Toro bater aqui na direita. Relógio do Futebol Globo no Rádio Marca. Você confere 20 minutos e meio, primeiro tempo. Rádio Globo mostrando Palmeiras no Campeonato Paulista. Nona rodada aqui, palestra, detalhe o placar está assim. Um, Ricardo Goulart. Zero, central da bola. Bruno Henrique, lançamento cumprido, bonito no Mike, na ponta direita. Chegou para o cruzamento. Tira o zagueiro Malperi, voltou no Mike, cruzou para o Borra, passou, toque de cabeça, caçapa! Goulart! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Ricardo Goulart de novo, consagrando o estreante da noite aqui no Palestra Itália. De cabeça, gol oferecido de bandeja pela defesa do Ituano Peri dominou mal, primeiro cruzamento ruim do Mike Ela volta no Mike, cruza agora no capricho Todo mundo marcando o Borja, chega o Goulart De cabeça atrás do zagueiro, na linha de frente da pequenara Testando para o chão como manda o figurino A bola encobre o goleiro ali na sequência Vai para o lado esquerdo da meta do Ituano e vai para o fundo do gol Ricardo Goulart, falha do Léo Improviso preciso do Ricardo Goulart para mandar para o fundo da rede 23 minutos do primeiro tempo Ricardo Goulart brilha, estrela do reforço do Palmeiras E agora o placar do futebol, o globo no rádio está assim Palmeiras 2 Ituano 0 e a casa caiu de novo, o Pegorari Está virando um ponta direita a Coveiro A bola cai nele e enterra a jogada Interessante Termina o primeiro tempo aqui no Palestra Itália Por enquanto, 2 do Ricardo Goulart, o estreante como titular no jogo de hoje 2 para o verde Ituano 0, futebol, globo no rádio, pode ligar, aqui tem jogo Tão 0, futebol, globo no rádio, o que você pode ligar E aí, em um dos melhores momentos, dois gols E dois e menos, 11 e o Ricardo Goulart, pela equipe do Palmeiras A porta do Marcelo Duó, várias vezes Gabriel anunciar E muito mais para você aqui na Rádio Globo A C shops com Corinthians, nato-americana A do outro é Palmeiras do campeonato paulista 10h22, intervalo de impacto no jogador com os pontos central da bola Ultimão, o globo do rádio, o segundo Brasil, o ponto será controlado Obrigado, senhor Depois de um teste no jogo do São Paulo contra o RB Brasil no Morumbi No último final de semana, apita o árbitro, começou Está rolando o segundo tempo aqui na Globo E comigo não tem jogo ruim Futebol, globo no rádio, seleção de craques no ar Avança o Ituano, bola dominada por um serrato aqui pelo setor esquerdo Na linha central do campo, se atrapalha um pouco no domínio, bate para a esquerda Chama Peri para o jogo, vem em cara da marcação do Carlos Eduardo Que volta, trocou de chuteira, está por todo mundo na grande área Cai no Felipe Melo na ponta esquerda, vai brigar com o centroavante Chega Ramon na marcação do Felipe Melo, o Pitbull consegue a proteção Abre para o Bruno Henrique, vai tentar o levantamento Fechado, subiugular de peito para o Borra Gassapa Sai, Zica! Sai, Zica! Sai, Zica! Sai, Zica! Gol do Palmeiras! Miguel Borra, Miguel Borra, tira mais uma vez a Zica, tira a Zica! O centroavante do Palmeiras, abraçado, cercado pelos reservas do Palmeiras Que batem na sua cabeça, como se fosse o primeiro gol com a camisa do Verdão Borra criticado, cumprimenta e agradece o Luiz Felipe Scolari Um gol entregue pelo Ricardo Goulart de presente para o camisa 9 do Verdão De peito na cobrança no cruzamento para a área Ajeitou bem o camisa número 11 do Palmeiras, o estreante da noite Na linha do gol para o Borra, faz Borra! Para consagrar ali, balançar a rede e sai do jogo Está na frente o Palmeiras 13, 13, 13, 13, etapa final Borra, sai, Zica! E agora o placar da Globo está assim 3, 1, e a casa caiu para você de novo, Pegorari Guilherme Pradela Essa aqui foi para o gostei Muito bom, cara! Muito bom! Escanteio! É para o Palmeiras na ponta esquerda, vem mais de Marti Bassani E liga contra-ataque Correia na direita, lança para o Martinelli, para Correia Olha e sai o Everton de Liberto! De Libero! De Libero! Vai para fora a bola tocada pelo goleiro do Palmeiras Lateral para o Hitorio na defesa Explica aí para a Dela! Não! Vou te ajudar, cara Obrigado! Está no pique do moleque doido, do Jack É, mas eu entendi o que você falou Você viu o Everton longe da área Ele lembrou logo do Alisson Que faz muito isso E ele faz isso no Liverpool Isso! Então, Libero, Liverpool, Liverpool Como é bom ter amigo, gente! Muito bom! 17 segundos do tempo 2, 3 a 1 para o Palmeiras aqui no palestra O jogo não para! Aqui na bola para Bassani De volta a Correia Armou o chute, lançou aqui Bola! Para o Morato na cara do gol Por Cavadinha! Golaço! Gol! Láço! Do Ituano Morato Que está aí o Morato Jogada construída de pé para pé E o Ituano tocando a bola na defesa do Palmeiras Começou na esquerda Serrato A bola cai com o Martinelli Que abriu a defesa Saiu da marcação Veio pra meia Balançou a jogada Entregou pro Serrato Que viu o Correia dominar A bola subiu um pouquinho Ele conseguiu ainda fazer a tabela Abriu entre a defesa Entre a linha de defesa do Palmeiras Pro Morato que vinha em condição legal Na esquerda, na direita com o Facão Chegou na frente do Everton Que se adiantou Ele tocou por cobertura A bola morreu no ângulo direito No goleiro do Palmeiras Um golaço do tamanho do Palestra Itália Morato E vem de novo Pela direita vem o Ituano Atenção Pode pintar o gol de empate Jonas cruza pra área O Everton pega em cima da linha de fundo Põe pimenta do jogo O Ituano 30 No segundo tempo tem jogo Tem jogo E agora o placar do Futebol Globo no rádio Tá sim Três Dois O Everton fica esperto A casa caiu de novo Que golaço do Morato Pra dela Terminou portanto aqui no Palestra Itália Fim de papo Três a dois Um grande jogo Cinco gols Momento importante do Campeonato Paulista Aqui Talvez um dos melhores jogos do campeonato Tô contigo Marcelo O Ituano é muito bem treinado E isso ficou à mostra hoje Mas o Palmeiras acabou sendo cirúrgico Nas definições das suas jogadas É bem verdade que o Borja perdeu um gol Que o Carlos Eduardo de vez em quando falha um pouquinho Mas o aproveitamento do Palmeiras foi muito bom nas finalizações E o Ricardo Goulart Deu o cartão de visitas dele Dois gols e uma assistência Rapaziada Fim de trampo aqui Agora é fechar as coisas e ir pra casa Obrigado pela companhia Até a próxima Obrigado por assistir